Hoje trago 5 dicas legais para você recuperar as suas vendas que caíram nas últimas semanas e também para você que deseja aumentar as suas vendas. Fique comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que uma dessas dicas será muito valiosa para você. Mas antes, você ama empreendedorismo? Olá meu empreendedor, tudo bem com você? Meu nome é Cauê Oliveira e seja bem-vindo. Antes de começar, eu gostaria de pedir o seu like e o seu comentário. Isso me ajuda muito e você não tem a noção da motivação e satisfação quando você faz isso por mim. Além, claro, de dizer para o YouTube que somos relevantes. Vale ressaltar também que eu tenho um grupo no WhatsApp com os meus inscritos e de tempos em tempos eu abro para interação e, claro, tirar as dúvidas. Caso você tenha um interesse, vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Agora, sem mais delongas, vou para o meu computador e mostrar um material com 5 dicas ou sacadas Eu já estou aqui no meu computador e a primeira informação que eu preciso passar para você é Existem diversos fatores que podem ter diminuído suas vendas ou impedido o seu crescimento. Normalmente, você consegue identificar esse problema. Uma vez que você encontrou, você precisa trabalhar na solução. E isso nós resolvemos com uma das 5 dicas que eu vou dar aqui para você. E agora, vamos a alguns problemas possíveis. Que aí vem a dica. O primeiro problema que pode estar acontecendo com você. Exposição. E já vai a primeira dica. Você está sem exposição. Se você estava vendendo bastante e as suas vendas caíram, um dos motivos pode ser a exposição que você deixou de ter dentro da plataforma. Ou se você pouco vende, te falta exposição. Tanto um, tanto outro, você consegue verificar dentro da plataforma. Você pode vir aqui. Aí você vai vir em produtos. E você vai descer aqui um pouquinho. E aqui você vai conseguir olhar as visitas que o seu site, que o seu anúncio tem. Então, por exemplo, você vai pegar o mês passado, onde você percebeu que você teve muitas vendas. E você vai olhar a quantidade de visitas que você teve. Ou o que que você pode fazer? Você também pode vir semanas atrás e observar. E você vai fazer essa verificação e identificar se houve uma queda. Aqui teve uma queda muito brusca e depois uma crescente. Aí é que você precisa verificar o que aconteceu. Pô, teve uma queda. O que será que aconteceu que o meu site parou de ser visualizado? E aí tem vários fatores que isso pode acontecer. Você participou de alguma campanha e depois não entrou mais. Você entrou na rotatividade de anúncio. Ainda nos dias de hoje, a Shopee, ela faz essa rotatividade de anúncio. Cada vez mais vem diminuindo isso. Mas acontece de a Shopee colocar você lá em cima do site. Por exemplo, a pessoa vem aqui e digita blusa suede. Se você analisar, tem pessoa... Aqui só tem as pessoas que vendem bem. Porque isso já está diminuindo. Mas vira e meia, você vai pegar alguém aqui. Essa pessoa aqui, ela acabou entrando junto com os caras que estão vendendo bem. E aí pode ser que daqui a alguns dias ou semanas, a Shopee tire essa pessoa e dá oportunidade para outra pessoa entrar. Então você perdeu essa exposição. Então é muito importante que você trabalhe na exposição do seu anúncio. Não dependa de um só. Hoje, se você depende do orgânico... Se hoje você depende só do orgânico, você tem alguns problemas sérios que podem acontecer. E se a Shopee faz essa rotatividade de anúncio e tira você da primeira página para colocar outra pessoa no lugar? Porque como eu te falei, cada vez mais a Shopee está fixando os melhores vendedores. Antigamente era uma rotatividade muito grande. Que isso vem diminuindo pouco a pouco. Até chegar o momento que de fato vai ficar só na primeira página os top vendedores. Mas ainda existe essa rotatividade. Então o que você precisa fazer? Outras alternativas. Você precisa utilizar o Shopee Ads. Você pode fazer ads de fora da Shopee. Por exemplo, o Google Ads. O Facebook Ads. Você precisa participar dos eventos da Shopee. As ofertas de campanha. As ofertas relâmpago. Você pode utilizar o seu celular para posicionar, para você ganhar exposição, turbinando, aliás, impulsionando o seu anúncio. Enfim, você não deve depender somente do orgânico. É isso que acontece quando um seller que está vendendo bem, ele para de vender. Aí ele só dependeu do orgânico. Isso pode ser uma das maneiras. Ou o que pode ter acontecido também? Aí você foi e observou. Pô, Cauê, eu ainda estou na primeira página. Mas as vendas pararam de acontecer. Aí o que pode acontecer? O que pode ser isso? Aí vem a segunda dica. Relevância. Você perdeu a relevância. E o que te dá relevância? Uma capa que chama a atenção. E o preço competitivo. Pode ser que chegou alguém e colocou muito mais barato do que você. E aí ele começou a roubar as suas vendas. Entende? Então você precisa olhar a capa do seu anúncio. Se ela é uma capa que de fato chame a atenção, que prenda a pessoa. Porque quando a pessoa digita o seu produto, vai aparecer o seu anúncio e o anúncio dos seus concorrentes. Na esquerda, na direita, em cima e embaixo. E quais são os dois critérios que faz a pessoa clicar no seu anúncio? Ou é capa ou é preço? Ou é os dois? Então você está pecando em um dos dois ou nos dois. Beleza? Ah Cauê, eu analisei aqui e minhas visitas não diminuíram. Elas continuam iguais. Então muito provavelmente você continua com exposição, você continua relevante, mas você não está convertendo. Alguma coisa aconteceu dentro do seu anúncio que as pessoas se afastaram de você. As suas avaliações, como é que elas estão? O carrossel de imagem do seu produto. O que seria o carrossel de imagem do produto? O carrossel de imagem seria isso aqui. Esse carrossel é muito simples, se você for parar para observar. A opção de trocar a cor não tinha que estar aqui. Já tem aqui. Se eu quiser ver o azul claro, eu vou ver. Se eu quiser ver preto, eu vou ver. Se eu quiser ver o rosê, eu vou ver. E assim, sucessivamente, aqui o carrossel de imagem, ele serve para você colocar as características do seu produto. Informações detalhadas do seu produto. Então você precisa ter um carrossel de qualidade. Um outro ponto, você precisa ter um vídeo no seu anúncio. Um vídeo de qualidade e que seja caseiro. Quanto mais caseiro ele for e mais qualidade ele tiver, mais você vai converter. Tá bom? E por fim, a descrição do seu anúncio. Como é que está a descrição do seu anúncio? É uma descrição de qualidade? Você preencheu os detalhes do produto? Isso tudo é importante. Então, em um desses três pontos, você está pecando. Ou você está pecando na exposição, que é a primeira dica. Ou você está pecando na relevância, que é a segunda dica. Ou você está pecando na terceira, que é a conversão. E agora eu vou deixar mais duas dicas legais para você. A primeira delas é diversificação. O que pode acontecer também das suas vendas terem caído? As pessoas perderam o interesse de comprar o seu produto. Ou o seu produto, naquele momento, não é mais uma prioridade. Por exemplo, eu trabalho com short slag. Estamos no inverno. É a prioridade das pessoas comprarem short slag? Ou é a prioridade das pessoas comprarem roupas de frio? Se eu estiver trabalhando só com moda de verão, por exemplo, no período do inverno, eu não vou vender absolutamente nada. Ou vai cair muito as minhas vendas. Isso é óbvio. Então, você precisa ter uma diversificação. E eu vou dar um exemplo aqui para você. Se você observar, olha isso aqui. Olha quantas visitas eu tinha em regata suede. Que é um produto de verão. 155 mil visitas no mês. Agora vamos dar uma olhada em junho? 14 mil. Será que é o cara lá de verde, amigo do Bolsonaro, que está apertando o cerco? Será que é os clientes que não estão mais comprando devido à transportadora, ao atraso? Ah, a Shopee que não está liberando mais cupom, etc. Não. Se eu for depender só de produto de verão, obviamente em junho eu não vou vender nada. Entende? Então, é muito importante você diversificar os seus produtos. Não depender de um só produto. Dificilmente você vai conseguir carregar a sua loja por meses ou por ano vendendo o mesmo produto. Com dois, três produtos você vai carregar a sua loja durante por muito tempo. Dificilmente. E, por último, tendências. Você precisa ver as tendências. Que basicamente ele é atrilado à diversificação. Você precisa ver o que está vendendo no momento. O que está se vendendo no momento? Vamos lá. Para moda, é roupa de inverno. Seja masculino ou seja feminino. Ah, saiu um batom YXZ. Essa é a moda. Então, é esse produto que eu vou focar. Entende? Porque se aquele produto é uma tendência que todo mundo está procurando, quanto mais vendedores estiverem vendendo aquele produto, todos vão ganhar. Porque é muita gente. É muito. É milhões de pessoas procurando por aquele produto. Para cinco, seis vendedores conseguirem absorver essa quantidade. Eles não vão conseguir. Então, é muito importante que você procure as tendências. E eu vou dar uma sexta dica que não estava aqui no script. Mas eu vou dizer para você. O comércio em geral, ele funciona basicamente assim. Seja online ou seja físico. É um dia pelo outro. É uma semana pelo outro. É um mês pelo outro. Tem mês que você vai estourar de vender. E tem mês que você não vai estourar tanto de vender. E vai ter mês que você vai vender pouco. Mas é por isso que eu digo. É um dia pelo outro. Se um dia foi ruim, o outro vai ser melhor. Então, ele acaba se compensando. É uma semana pela outra. Se uma semana foi ruim, a outra vai compensar. Se as duas semanas foram boas, você vai compensar alguma semana para trás. Se as duas semanas foram ruim, nas próximas vai melhorar e vai compensar. A mesma coisa é um mês pelo outro. Então, você precisa ter essa noção. Só que quando você diversifica seus produtos, quando você vai nos produtos mais procurados. Quando eu falo produtos mais procurados, é aquele produto do momento, as tendências. Dificilmente você vai ficar sem vender. Agora, se você fica dependendo só de um produto, só daqueles produtos, da mesma forma que começou a vender, eles podem parar de vender. Isso é natural. Tem produtos que há dois, três anos atrás eram febres, que hoje já não são mais. E isso é natural. Ou seja, quem dorme no ponto, fica para trás. Basicamente, é isso. E aí, gostou? Espero que tudo que eu ensinei tenha feito sentido para você. Se tiver qualquer dúvida, pode enviar uma mensagem aqui nos comentários que eu respondo a todos. Caso não tenha, faça um comentário a si mesmo. Uma sugestão, uma crítica ou mesmo um elogio. O seu like e o seu comentário me ajuda muito aqui no YouTube. Eu fico por aqui e te aguardo até amanhã no próximo vídeo.